Olá, boa noite. No ar, a última edição desta quarta-feira do Repórter NBR. Um balanço divulgado na tarde de hoje mostra que a Caixa Econômica Federal pagou até o dia de ontem R$ 24,4 bilhões para trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto, que tinham contas inativas do FGTS. O valor pago nas três primeiras fases equivale a 84,3% do total inicialmente previsto, que é de R$ 29 bilhões. E os municípios com regimes próprios vão poder parcelar as dívidas previdenciárias. A medida foi anunciada hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante a vigésima marcha dos prefeitos aqui em Brasília. Uma medida para aliviar a crise financeira dos municípios. Agora, as prefeituras vão poder financiar as dívidas previdenciárias dos municípios que adotam um regime próprio de aposentadoria. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo ele, o financiamento das dívidas previdenciárias deve ser nos mesmos moldes do parcelamento das dívidas municipais com o INSS, que já havia sido anunciado pelo governo esta semana. Muitas prefeituras têm um regime de previdência municipal para atender os servidores públicos da prefeitura. E a prefeitura deve para esse fundo de previdência ou para a previdência municipal. E não tem como pagar isso à vista. Então, não paga nada e a dívida vai aumentando. Então, agora, estamos estabelecendo um sistema para a prefeitura poder pagar também para o sistema próprio, isto é, o sistema municipal de previdência dos funcionários públicos municipais. A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda vai fazer um levantamento dos municípios com regime próprio que vão poder parcelar as dívidas previdenciárias. A reforma da previdência foi um dos principais assuntos tratados aqui na vigésima marcha à Brasília em defesa dos municípios. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que os prefeitos entendem a importância da reforma e apoiam a mudança na legislação. Para esse prefeito, é essencial que haja mudanças para que o país possa crescer e se fortalecer. Se a gente espera mudança, nós precisamos realmente encarar e fazer as reformas necessárias. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ressaltou a importância do diálogo entre os municípios e o governo federal. O que a gente vê hoje aqui é um clima de compreensão por parte dos prefeitos e das prefeitas, no momento que passa o Brasil, da necessidade de unidade, da necessidade de discutir bem o que pode ser feito para o Brasil avançar, para que haja realmente possibilidade de se chegar a uma reforma possível, uma reforma que atenda corte privilégios, mas que ao mesmo tempo garanta direitos e garanta que principalmente os mais pobres não tenham nenhum tipo de sacrifício. E como explicou o ministro, os municípios vão poder pagar as dívidas com a Previdência Social de servidores municipais nas mesmas condições do financiamento das dívidas com o INSS. Assinada esta semana pelo presidente Michel Temer, a medida provisória sobre o INSS permite o parcelamento da dívida dos municípios em até 200 meses. E na hora de praticar exercício físico, o futebol é a preferência entre os homens, enquanto a caminhada tem maior aceitação pelas mulheres. A pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra ainda que os homens saem na frente das mulheres quando o assunto é atividade física. Dia frio em São Paulo. Começou com 16 graus e a previsão é não passar dos 20. Mas a temperatura baixa não assusta quem adora se movimentar. Tem que vir treinar, não pode desistir não. Mesmo com o friozinho é só se agasalhar um pouco e vem. Os motivos para se exercitar variam, mas um deles é comum, a saúde. É sempre bom você estar com saúde, o corpo está sempre respirando, respondendo. A gente tem que estar sempre se atualizando, se mantendo em atividade. Independentemente de ser uma escolha pessoal, saber como, com qual frequência e quantos brasileiros se exercitam, é importante para o poder público desenvolver políticas de incentivo à atividade física. E um levantamento feito pelo IBGE traduziu em números e percentuais as preferências e hábitos da nossa população quando o assunto é exercício. O estudo faz parte da pesquisa por amostra de domicílios, a PNAD, de 2015. Mais de 160 mil pessoas foram ouvidas e, de início, um dado chama a atenção. Apenas 37,9% dos entrevistados afirmaram ter praticado algum exercício durante o período de um ano. É bem alarmante, eu acho, na verdade, porque se você for pensar que a atividade física proporciona bem-estar e traz saúde, para as pessoas, e diminui o gasto público com hospitais e saúde, eu acho que deveria ser bem mais divulgado. A pesquisa mostra ainda que os homens são quem mais pratica atividades físicas, 53,9% do total. As mulheres somam 46,1%. É curioso, não sei por que esse índice. A senhora imaginava o contrário? A senhora imaginava o contrário até. A caminhada e o futebol foram citados por mais de 50% dos participantes. A caminhada, aliás, é a atividade preferida das mulheres, que somam 65,5% dos praticantes. Já 94,5% dos adeptos ao futebol são homens, como o analista de sistemas Gustavo Tavares, que também faz outras atividades. Procuro sempre estar praticando aí dentro de duas a três vezes na semana e para manter o ritmo, né? Então eu sempre procuro jogar uma bola no final de semana e sempre estar correndo. De acordo com o IBGE, há uma relação direta entre o nível de instrução e condição social com as atividades físicas e esportivas. O que leva o Distrito Federal, uma das regiões com renda per capita e escolaridade mais altas do país, a ser a unidade da federação em que mais habitantes praticaram exercícios, 50,4% dos entrevistados. Na região centro-oeste, 82% dos entrevistados com melhor nível de escolaridade acreditam que o governo deva investir e incentivar atividades físicas na região onde moram. E para definir investimentos e iniciativas, o poder público tem como base os resultados da PNAD sobre atividades físicas. Esses dados serão processados, integrarão o nosso banco de dados e todos possam utilizar esses dados como ferramentas para qualificar os programas que o Ministério tem em andamento e, como eu disse, criar novos programas. O incentivo é necessário, mas o importante é fazer como o aposentado Paulo Tarso, que aos 83 anos faz caminhada e ginástica diariamente e sabe bem a importância disso. No meu humor, no meu bem-estar, no relacionamento com as pessoas, um monte de coisa, né? Fica melhor na cabeça também, né? E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continuem na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho